Você aí já deve estar sabendo que vai sair o filme de Teen Wolf, né? Mas o que todo mundo quer mesmo saber é porque nós não teremos Akira nem um Stiles no filme. Como dois personagens tão importantes pra trama e tão amados por nós o público, não estarão no filme de retorno da franquia de Teen Wolf. Então se você tá curioso, não aguenta mais que assim de saber, eu tenho a notícia boa pra você. Você tá no vídeo certo. Só fica aqui comigo até o final, que eu vou te explicar tudinho, cara. Tudo mesmo, o que fez a Arden Jo e o Dylan O'Brien recusarem o papel no filme. Salve, salve, aqui é o Davin e essa é a Vila Geek. A Paramount confirmou o lançamento do filme de Teen Wolf, série americana que foi ao ar entre os anos 2011 e 2017. As únicas informações que a gente tem até o momento pela Paramount é que Scott McCall, Lydia Martin e Maria Hayward estão confirmados no filme. O problema veio quando Stiles Stilinski, Derek Hale e Keira não foram confirmados, levando alguns fãs a escrever diversas críticas na internet e cogitar o motivo. Mas então o que realmente fez Arden Jo e Dylan O'Brien recusarem o papel no filme? De acordo com o site americano Deadline, Arden Jo, a intérprete da Keira, recusou retornar ao elenco após a Paramount oferecer metade do salário de todo o elenco feminino. Como a Arden Jo, a única asiática no elenco, foi apontada com xenofobia. Outro ator que recusou foi Dylan O'Brien, que assim que soube do ocorrido, ele recusou o papel em apoio a sua amiga Arden Jo. Então, acho que agora ficou muito claro. Resumindo, resumindo muito, eles ofereceram metade do salário do elenco feminino para Arden Jo voltar. Então conforme a protesta ela recusou, e o Dylan, que é muito amigo dela, recusou o papel dando apoio a ela. Então, tecnicamente, tudo depende da diretoria do filme para fazer eles voltarem. É apenas acertar os salários. Dá algo justo, né? Então, por favor, cara, vocês fazem isso, que a Keira e o Stiles são obrigados a estar no filme, cara. Não tem como vocês fazer o filme de Teen Wolf sem ter o Stiles lá. O Stiles é um dos melhores personagens que tem. Ou se não o melhor. Então já vai deixando aqui embaixo de comentário qual são os melhores personagens de Teen Wolf. Aquele seu favorito de coração. O que eu amo mesmo é o Stiles, cara. O Stiles é muito engraçado. O Stiles é sensacional. Ele, pra mim, é o meu preferido. Então, se você curtiu o vídeo, achou legal estar por dentro de tudo, agora você sabe por que não votar no filme. Agora você pode lá criticar os caras à vontade. E vai aqui, eu discuto você e bota os caras de volta no filme. Mas então, se você curtiu, cara, desce a telinha, se inscreve aí no canal. Não custa nada pra você. Isso me ajuda muito. Já deixa o seu like. Isso também vai me ajudar muito. Compartilha o vídeo com geral, pra todo mundo ficar sabendo. Então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui.